Quem é viciado de perfume, quem é perfumosa, tá sempre ligado em tudo que tá acontecendo relacionado a perfume. E se não for relacionado a perfume, quer ver se tem algum perfume. Então, hoje eu trouxe pra vocês, gente, um vídeo trazendo, mostrando pra vocês os perfumes da galera do Big Brother que eu tenho na minha casa. Não vou falar do perfume de todos os brothers que estão lá dentro da casa ainda ou que já saíram, mas eu vou falar dos perfumes que a gente tem aqui em casa, porque tem perfume meu, que eu separei, e também tem perfume masculino, que é do meu marido. E que a gente vendo, acompanhando o pay-per-view, você vê em cima de uma, daquelas cômodas, pesquisas. Então, assim, eu trouxe pra mostrar pra vocês o perfume deles que a gente tem em casa. Eu vou começar falando sobre o perfume do Arthur. O Arthur mostrou um perfume lá, que ele tinha um perfume, na verdade, o perfume acabou, e eles deram outro perfume pra ele, ele até falou que tava diferente. O perfume que o Arthur tinha era esse daqui. Quasar Brab, Quasar Breve, eu não sei a pronúncia, mas é esse aqui da Casa Boticário. Era o perfume que ele tinha, inclusive, esse aqui é do meu marido, ele está quase acabando. E é o perfume do Arthur que acabou. Só que aí eles mandaram pra ele o Quasar Grafite. Então, assim, mas ele entrou, ele levou esse perfume daqui. E ainda, ah, lembrando que esse perfume lembra demais esse daqui, tá? Uma diquinha pra vocês, pra quem gosta do sábado e ele é super caro e tem vontade de ter, mas, assim, nós sabemos que o dólar está altíssimo, esse perfume aqui tá saindo, sei lá, 600 reais. Você pode ter um cheirinho que é bem parecido através do Quasar Grafite. E ainda falando dos meninos, eu trouxe aqui um perfume, um dos perfumes, que eu acho que o Rodolfo levou mais de quatro, cinco perfumes pra casa. Mas, um que a gente tem aqui em casa, que na verdade é do meu marido, é esse aqui. Gente, tá todo marcado de dedo na luz, a gente vê, né? Que é o Bleu de Chanel. Gente, que perfume gostoso. Esse perfume aqui é super fresco. Olha, quem tiver a oportunidade de conhecer, meninos, se tiver a oportunidade, aproveita a oportunidade, pelo menos sentir. Não tô dizendo pra comprar, não, mas, claro, claro, se você puder comprar, você compra. Mas, se você tiver passando em algum lugar, alguma loja, sinta e conheça esse perfume. Ele também tem um valor super elevado. Eu vou até ver se eu acho algum perfume que seja similar a ele, algum, né? Tipo, tem esse daqui que é da O Boticário. Vou ver se eu acho algum similar que eu posso também trazer depois de mostrar pra vocês. Esse perfume aqui é muito, muito, muito caro. Nós sabemos que os perfumes da Chanel estão com preço super elevado. E um dos perfumes que o Rodolfo levou foi esse daqui. Que é um perfume fresco, pode ser usado em qualquer ocasião, em dia, de tarde, de noite e super chique. Dos meninos, só temos esses aqui em casa. E das meninas, vou começar falando de uma participante que foi super, super polêmica, que é a Karol Conká. O perfume que a Karol levou pra casa... Gente, eu acho que, assim, a gente olha o perfume e olha a pessoa, né? A gente acha que até não combina. A Karol tem aquela coisa toda de ser empoderada, não falando de erros nem acertos das pessoas nesse momento. Mas, assim, a gente olha aquela mulher firme, aquela mulher empoderada. Então, a gente acha assim, nossa, vai... Eu jogaria lá com um Crazy Choices pra ela, um perfumão assim, entendeu? Até um Crazy Feelings, se eu fosse falar assim da Marco Boticário, eu jogaria um perfumão desse. Levou um floral que também é marcante, mas eu acho esse perfume mais estilo... Uma menina mais delicada, mais princesinha. E a Karol não, a Karol tem estilo mulherão, né? Não? Então, vou mostrar pra vocês o que ela levou foi esse daqui. Mongerlan. É só uma brincadeira, né, gente? Porque cada pessoa vai usar o perfume que quiser, na maneira que quiser, o dia que quiser. A gente só tem essa mania mesmo de olhar o frasco e associar o tipo de pessoa que usaria e tal. Eu adoro esse perfume. Cadê? Eu adoro esse perfume. Eu adoro perfume princesinha, adoro perfume mulherão, eu também adoro todo tipo de perfume. E foi esse daqui que ela levou, tá? O Mongerlan, que é um floral super marcante. E daí, eu também tenho aqui o perfume que a Camila levou. A Camila levou pra casa um perfume que uma mulher, quando usa ele, ela quer ser anotada. Porque mesmo que ela não queira, ela vai ser anotada. E aí, esse perfume aqui, foca, foca, é o Lantardi. Eu só não consegui observar se o dela é o parfum, é o EDT ou o IDP. Eu não consegui observar isso. Porque eu vi bem de longe, mas eu reconheci o frasco. Até porque eu tenho ele, então quando você tem o perfume, você consegue, né? De longe, você olhar e já lembrar de qual que é. Camila, não sei se você quer ser... Quer chamar essa atenção toda. Mas mesmo que você não queira, ela está chamando atenção. Porque esse aqui é um perfumão, tá? Esse é perfume de mulherão que quer chamar toda a atenção, gente. Camila é mulherão. E por último, que eu também tenho aqui, que é um perfume que eu vi que... Eu fiquei em dúvida primeiro qual das duas que estava com... Que era dona do perfume. Mas depois eu vi que as duas tem o perfume. Que é Viih Tube e Carlinha e Carla Tias, que já saiu. Que é esse perfume aqui, ó. Flavia Esbelli. Que o meu chegou há pouquíssimo tempo. Eu tinha... Chegou essa semana, na verdade, né? Eu tenho um da Marroquine, que tem um cheiro super parecido. Que eu vou deixar passando a fotinha, que eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês. Inclusive, eu deveria ter feito isso, né, gente? Ter mostrado outros que se parecem. Eu só mostrei de um masculino, né? Então, esse daqui, eu tenho o estilo e o estádio, não sei a pronúncia da Marroquine. Vou deixar passando a fotinha pra vocês. O Lanterdi. Nós temos o Golden Gardenia, né? Da Boticário, que também se assemelha. E esse Mungerlan aqui, nós temos o Coffee Woman Duo, da Boticário também, que se assemelha. Então, assim, se você quer ter o cheirinho das famosas pagando pouco, você pode também conhecer esses que eu deixei o nome pra vocês e vou deixar passando a fotinha. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi uma brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!